E imaginar o Manoel lá na roça, você tá lá na roça, você chegou lá para colher o arroz, e aí? Aí eu cantava pra ter alegria, né? Cantava o que? Musga. Sim, sou o Silva. E aqui é a Lari. E hoje nós temos um DDS. Oh, meu Deus. O que que é isso? É um desafio da semana que acontece uma vez a cada três meses. Que era pra acontecer cada semana. Mas vocês estão demorando pra mandar coisa. Então, ó, a gente normalmente lança um desafio no final do vídeo, então assiste esse vídeo até o final pra saber qual vai ser o próximo desafio. E vocês postam o tema do desafio lá no nosso Discord. Sim. Não é verdade? E a gente faz um vídeo sobre isso. Exatamente. Então fica até o final pra descobrir qual é o tema do próximo desafio. Eu quero que o próximo desafio seja semana que vem. Mas a gente precisa que o pessoal mande as coisas. Mas a gente depende de vocês, né? Manda coisa rápido pra gente. A gente depende sempre de vocês. E qual é o tema de hoje, Lari? Hoje nós vamos analisar os melhores cortes de podcast. Só as pessoas inteligentes e sábias. Inteligência sábias. Só as pessoas inteligentes e sábias que participam de podcast. Puxa seu caderninho e sua caneta. Porque hoje nós iremos aprender os melhores conhecimentos que esses sábios irão trazer pra gente. Por que você tá falando cada vez mais baixo? Não sei. Vai, fala aí. Não, ficou assim mesmo. Ai, não. Ficou muito ruim, mano. Ai, hoje eu tô que se vire. Ele é pago pra quê? Ele é pago pra fazer se vire ficar bom. Como é que é? Me xinga aí pra caralho agora. Vai te ver o futuro. Que fofo. Não sabe xingar não, irmão. Mas em francês é um xingamento pesado. Eu posso falar assim. Vai te faire um curé. É pesado também. Eu posso falar com a donação também. Vai te faire um curé. Ele falou igual. Eu te assusto, mas aí não é legal. Como é que é? Como é que é? Aí eu te assusto, mano. Não é possível. Vai te faire um curé. É muito ruim. Muito ruim. Mano, é fraco. Não, é fraquíssimo. Xingamento fraco. Não chamem dronta. Ninguém supera o carioca porto. Carioca, eu acho que é o que tem a maior presença de xingamento. Outro mora perto da casa do Tarzão, dentro do rio no ar com a manga, né? E eu não sou carioca, eu sou paulistano, né? Meu. Então, eu não consigo, mas carioca, eu acho que é o melhor xingamento do mundo, é o carioca brato, tá ligado? Xinga do jeito que você me xingaria. Vamos ver. Ó, pô, vai tomar no meu do teu c... Você viu a minha imbeceria. E tá muito na ação do xingamento. É mais intenso. É, você segue. Aqui no Brasil, pelo menos, se tu tiver que xingar alguém, eu faço uma sequência. Vai te tomar no c... Seu fila da... Aí. Fala. Fila da... Desgraçada. Não, não dá. Mano, não tem como competir. Não, os franceses perdem no xingamento. Não dá, não tem como. Não, perdeu no xingamento. Perdeu, perdeu, perdeu. Pontos pros brasileiros. Pontos pro Brasil, ziu, 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 ziu. Não, achei fraco. País de terceiro mundo? É. Mas a gente xinga melhor. Mas sabe xingar. Toma essa daí. Chupa. Pega o seu euro e enfia no teu... Eu tenho uma história com esse homem, no final eu conto. Fama ou dinheiro? Dinheiro. Os dois, né? Caraca. Cantar ou compor? Os dois. Cantar não... Caraca. Bravo. Palco ou estúdio? Os dois. Tá no palco ou tá no estúdio, né? Boa, boa. Cidade grande ou interior? As duas tudo faz parte, né? Ah, mano, posso. Cidade grande ou interior também é bom. É isso. Gênio, gênio, gênio. Bar ou boteco? Tudo faz parte. Os dois. Agir por amor ou agir por razão? Fiquei perdido, né? Agir por amor é bom, né? Bom. Por razão também é... Os dois. Não, o homem é um gênio. Não, genial. Ele sabe. É um, não é bom. Ele sabe. Se te deram duas escolhas, por que não as duas? Peguei as duas, fiquei estranho. Aí é traição. Peguei as duas, tá ligado? Os dois, né? Os dois, né? Por que não? Não, não, não. Os dois, o porra nenhum. Eu já pedi emprego para o Senso Portioli ao vivo. Isso é real? É. Ele foi dar uma palestra no YouTube. O canal estava começando ainda, tá não sei o que. Eu não ganhava muito bem com o AdSense do YouTube nem nada disso. Foi lá pedir emprego para ele e foi. E ele riu. Ele deu risada. Esse cara é muito bom. Mas ele estava falando sério. Só que eu estava falando sério. A galera riu. Nessa época a gente estava quebrado para car... Quebrado para car... E a gente não tinha um centavo na rota. Aí eu pedi, ele deu risada. Eu fingi que eu estava rindo, que era uma piada. Todo mundo riu e eu fiquei nessa. Ele voltou para casa triste. Nesse dia eu consegui um emprego. Foi. Não com o Senso Portioli, mas eu consegui. Mas conseguiu? Pedi emprego para todo mundo lá, consegui um. Seu Esportioli, se você não quiser emprego para o meu homem. É verdade, não quiser. Olha onde ele chegou agora. Depois você vai querer a gente no seu podcast. A gente vai falar... Pode convidar. Teve uma que ele foi lá em casa. Não, não, não. Esse assunto, logo depois, teve um dia que ele foi lá em casa. Não ficou legal, explica. Estava sem camisa lá. E ele quis dizer que precisava. Eita. Cortar os cabelos, tá ligado aí? Larga isso para lá, tem criança assistindo, mano. O que é isso? Era tosar. Ele usou outra palavra. Ele trocou a palavra? Não, é claro que ele se lembra. Não lembro o cara. Ele falou o quê? O que é isso? Eu falei que eu queria ordenhar o Igor. Era tosar. Não, não, não. Não, não. Não pode ser, não pode ser. E eu insisti o Astrid a terceira vez. Ele falou, então vai, faz, pô. Não, não, não. Não, não. Ele parece mobília. Dá vontade de ordenhar ele, né? Meu, item gravado. Meu Deus. Caraca. Os podcasts estão diferentes, né? Eu acho que a Karina estava descendo o limite. Ah, sim. É uma boa desculpa. É depois disso aqui que eu... Para você tentar chegar no seu amigo. É, ele falou... Ai, gente, errei. Ai, se não não é certo. Ele realmente... Não, era isso que eu queria falar. Ai, nossa. Nossa, gente. Ai, eu errei, eu errei. Ai, você que não sabe como chegar no seu amigo, que você não sabe se ele é hétero. Que é a dica. Todo mundo consegue meter um shape, Ramon? Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim. Se quiser, sim. Mas nem todo mundo consegue ser bodybuilder, né? Se quiser, sim, mano. Mas antes ali, você já... Ali, antes de subir, você já mostra o shape? Se quiser, sim, mano. Não, não quero saber de valores, assim. Mas para você, mensalmente ali, tudo que tem que ter você, alimentação, tudo... Se quiser, sim, é isso. Vai um carro aí por mês, não? Se quiser, sim, mano. Foda, não. Tem que querer, né? Se não querer... Se quiser, sim, cara. Se não querer, não vai ter. Comenta aí, se quiser, sim. Aproveita, deixa o like. E se você quiser também, se torna membro do canal. Oh, meu Deus. Porque os membros... Se quiser, sim, né? É, se quiser, sim, né? Porque se você quiser, você pode participar. Olha o nosso grupo secreto aqui do Discord. Olha o pessoal aqui, ó. A gente já assistiu o Godzilla. O pessoal está com essas figurinhas de Godzilla até hoje aqui. Ah, não. Minha foto, bugada, não. Isso, não. Se quiser, sim, né? Não, se quiser, isso daí não precisa, não. Mas é isso, pessoas. Aqui do lado está aparecendo a lista de membros agora. Muito obrigado a todos os membros do canal. Obrigado, estamos juntos. Então, se torne membro, tem benefício. Você entra no nosso grupo secreto, que lá a gente está até assistindo filminho de vez em quando. Oh, meu Deus. E, ó, não fica salvo em lugar nenhum. Quem estava, estava. Quem não estava, perdeu. Não está mais. O mais do jeito que está, minha mãe, você vai até 130. Ele faz cardio, cara. Quem? Quem que na tua idade faz cardio? Eu não faço cardio. Ah, bom, enfim. Sabe o que é cardio? Então vai até 100. Sei. Tá. Então não faz cardio? Não, eu não faço cardio. Tu não tem vergonha de falar isso? Não, eu não tenho, porque musculação, para quem tem mais de 40, é a melhor coisa que tem. Entendi. Que coisa? Minha mãe falou, ele faz cardio sim, de vez em quando. Que isso, Andresa? Caraca. Mano. Toma vergonha na cara, Andresa. Que mulher sem vergonha? No meio do podcast. Ai, gente, que bom, né? Não, ó. Idosos. Já na idade, né? É um romance na terceira idade. Sim, que bom. Então eu tenho amor até hoje, né? Logo vem mais um filho. Triste é você ficar velho. E não fazer nada. E não fazer mais nada. Até você, o resto da sua velha. Até você ir de beijo, né? É, mano. Os caras ainda têm o fogo da paixão. A gente tá vivendo, ainda se amam. Isso daqui é uma meta. É chegar na cidade assim. Os filhos precisam saber? Não. Era bom ter falado no podcast? Não. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem, é isso. É a coisa melhor que dá o que eu nunca deu para saber. Mano, mas o que seria melhor que... Não, peraí, calma. Que? Meu Deus. Como assim? Cara, essa conversa estava em outros patamares. Os caras, eles chegaram em níveis ali que... Não, não. Calma aí. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Vai, vai. Coloca. Tanta coisa melhor que dá o que eu nunca deu para saber. Mano, mas o que seria melhor que... Não, peraí. O maluco caiu na pegadinha. Ele caiu, ele caiu na pegadinha. Ele caiu na pegadinha. Ele caiu, ele caiu. Imagina os caras fazerem um podcast, tentando ser sério, tentando falar o solês, e é isso que vira a vida. A cara desse maluco falando, Mano, eu queria que desse certo, mas não assim. Ah, e quem lembra do balela, hein? Era bom. Imagina, você pega o... Mano, tipo assim, mano, sei lá, sua prima acabou de ter um filho, aí você vai segurar. É, papai. Papai? Papai? Como assim, cara? Sua prima? O que aconteceu nessa família aí, hein? Essa família é muito unida. Gente, deve ter tanto caso de família. Ainda bem que nunca aconteceu na minha família. Imagina o Climão. Imagina a festa de fim de ano, numa família dessa. Convida menos pessoas, né? A prima já tá junto, que é a mãe. Mano, deve ser caótico, tá ligado? A sua foca que rola dentro de uma família dessa, gente? Não é pra qualquer um, não. Quando eu vou falar inglês, eu prefiro ouvir que falar. Ó, eu fui num restaurante, eu queria tomar um America Breakfast lá. Baked, panqueca, coisa que a gente vê nos filmes. E aí, eu tô lá num restaurante, chamei o waiter. Messe menu, please. Aí, ele trouxe o menu pra mim, e ficou parado do meu lado, assim. Qual American Breakfast? Eu fiz, Wait, what are the ingredients coming in this dish? Aí, ele começou a falar pra caramba. Aí, ele fez assim, ó. Aí, eu já fiquei nervoso. Ele olhou e fez, This dish is American Breakfast. I wanna say, I wanna say. Aí, eu fiz, Sincerely, I don't understand. Not. But. Slowly, aí, ele olhou e fez, This dish is coming in the soul. E ele gritando, e eu, No, no. E as pessoas no restaurante, tudo falando, This is retarded. Ele é, com certeza. E ele continuou falando. E ele, Say no one, Say no one. E aí, do nada, eu sei que eu fiquei nervoso, eu bati na minha filha. Meu filho da p***, não tô entendendo nada. Aí, o restaurante ficou um silêncio do caramba. Ele olhou pra mim e fez, Irro de p***, Teu esté. Ele sabia. Você fala espanhol. Espanhol, eu entendo espanhol. Eu entendo um pouquinho. Então, por isso que eu não falo inglês. Isso aqui foi bravo. Vamos bater palmas. Faz sentido. Não, e aí, tipo, é muito bom você estar na gringa. Às vezes, você só mete o louco. Por exemplo, você quer entrar numa lojinha só pra ver as coisas, porque você sabe que é caro e você não vai ter dólar pra pagar. Você só quer ver as coisas. Vem um povo te atender, você fica, Aí, eu não sei falar inglês. E você fica falando português com a pessoa, ela desiste. Ela só desiste, segue a vida dela. Eu olho pra ela assim, eu falo, eu só tenho um real. A pessoa já nem fala com você. Assim, só é ruim, de fato, quando você tem que pedir alguma coisa. Aí, fica complicado pra gente, né? Isso faz de doido. Isso faz de maluco. Funciona. Defante foi pego de surpresa? Como assim? Pô, estão te ligando aí, mano. Nem quer depar, não. Quem é, mano? Ué, mano, tô ao vivo, irmão. Alô? Tô ao vivo, irmão. O que que houve? Acabou. Cara, eu acho que eu tenho alergia à sêmen. Alergia ao quê? A sêmen. A sêmen? Sêmen. Por quê? A muda tá toda coçada. Tu ouviu isso, mano? Eu ouvi. Não, mano. Nós, no Brasil, tudo. Não. Galera, desculpa. O Lucas vai ver como coisa. Não, 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 não. O jogo defante tá em outro patamar, cara. Mas isso é coisa a se pensar, porque assim, tem gente que deve ter, né? O quê? O que que é coisa a se pensar? Não, é porque assim, o mundo é muito grande. Sim. Tem oito milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo. Uma deve ter alergia a isso. Ah, com certeza. Uma deve ter. Com certeza deve ter. Se quiser sim, mano. Não pode falar a palavra com C, com S, não pode falar a palavra composta e a palavra que eu falar tem que ter a ver com a palavra anterior do amiguinho. C, S, concursos. Messi. Neymar. Futebol. Galata. Real. Rainha. Príncipe. Cristóvão. Não. Cristóvão. Beleza. Ele encheu a boca pra falar isso. Gilou-te-bril. Caramba, Tanto que tu é burro, é burro. Caraca. Caraca. Ele encheu a boca pra dizer que você estava. Melancia. Fruta. Vermelho. Verde. Marrom. Bonito. Gostoso. Lindo. Apetitoso. Fome. Ai. Lembrei do... Não. Não. Vacilo. Nossa. Vacilo. Ai, que vacilo. Vacilo. Cara, isso aqui representa bem o podcast no Brasil. Sim. Não é? Eu sou mais louco do que todos vocês. Os podcasts gringos, os caras debatendo política, e não sei o que, e boas fofocas. Aqui no Brasil, sabem que vai ser cancelado primeiro, tá ligado? É um speedrun de cancelamento. É como que... Vamos voltar naquele tempo e imaginar o Manuel lá na roça. Você tá lá na roça. Você chegou lá para colher o arroz. E aí? Aí eu cantava pra ter alegria, né? Cantava o quê? Musga. Genialidade. Isso tá, né? Na simplicidade. Mano, não. Não. Não sabe. O vídeo tem que iniciar com este corte. Nossa. É assim. O primeiro trecho desse vídeo é esse daqui, ó. Nossa. Genial. O miserável é um miserável. Isso aqui, ó. Os caras gravam em 4K e chegam pra gente em 2 pixels. Não dá pra ver nem quem são as pessoas. Ai, gente. Isso daqui, vocês se baixarem e mandarem assim pra gente. Eu acho que é o Cocielo. Eu acho que é alguém. Eu acho que é o Júlio Cocielo. Quem é aqui, eu não faço ideia. Vamos lá. Cara, é isso. Mano, eu preciso adquirir esse superpoder, cara. Qual? Eu tô na luta. Eu sempre quis ter um mijo tóxico. Quê? Que cor? Lato aspirose pura. Que cor, mijo? Eu sou a mais maravilhosa do mundo. Você não tem uma ofensa maior do que você mijar em alguém. Precisa bater. Já mijou em alguém? Merda. É a minha especialidade. Quê? Não, isso daqui é IA, né? Será? Ah, deve ser IA. Isso não é real. Não, só pode ser IA. Não, isso não é real. O cara fala que a especialidade é mijar em alguém e tem algum problema. Isso deve ser IA. Isso deve ser IA. Dublaram ele? Eu acho que sim. Ah, tá. É real? Não, eu me recuso. Isso foi real. Eu me recuso. Mentira. Eu me recuso. Mas sabe o que eu não me recuso? O quê? Obrigado. O quê? Passar o tema do próximo desafio da semana. Oh, meu Deus. Caraca, o tema do próximo desafio da semana são momentos engraçados dos desenhos animados. Pessoas, mandem. Ó, é fácil. Eu vou ensinar como vocês procuram. Vão no TikTok e procuram assim, ó. Momentos engraçados dos desenhos animados. Vocês vão ver um monte de corte, um monte de coisa. Baixa o vídeo e manda pra gente. Decapal, Gumball. Tudo, tudo. Decapal, Bernalonga, Gumball. Coisa antiga, coisa nova. Scooby-Doo. Achou um momento engraçado? Achou uma redublagem? Achou alguma coisa? Cuidado só pra mandar música, porque tem direito autoral, não pode. Mas achou alguma coisa engraçada? Próximo desafio da semana, você estará aqui com a gente. Beleza? Manda pra gente. Fechou. Ó, pra você mandar, é só você mandar nessa aba aqui do Discord, ó. DDS, desafio da semana. Manda aqui, que a gente vai pegar os vídeos daqui pra gente ver, tá bom? Já viu enterro de mendigo? Mano, já começou com o matoso. Esse daqui... Isso daqui é de explodir o cérebro. E saiu no Todo Dia, The Office. Uma abertura de The Office, caraca. Já viu enterro de mendigo? Não. Olha. O cara já começou bem? Ó. Você já viu... O cara já começou bem? Não. Ih, esse cara comenta no carro. Mas é real? Alguém já viu pombo filhote? Já. Você já viu um pombo filhote? Já. Mentira, fake news. Vai linkando, ó. Vai acompanhando. Um mendigo. Tem a residência dele lá, vulgo rua. O filho da puta tá falando sério. Vulgo rua. Vulgo rua. Vulgo rua. Caraca. Quando ele falece. Passa alguns tempos. Você tem um mendigozinho ali naquela rua ali que você sabe. Muito errado, cara. Passa algum tempo que você volta ali naquela rua. Você não vê mais aquele mendigo. Mas o que você vê naquele lugar? Pombos. Ele fala sério. E qual é o único... A única ave que o cachorro não ataca? Um pombo. Porque todo mendigo tem como amigo um cachorro. Então... Cara, os caras falando. Pô, de cachorro. Cachorro. Caraca. Os caras fazendo o bagulho e valorizar. Um mendigo, quando ele falece, é tipo uma digievolução dele. Mendigo, digievolui. Para. Pombo. Porque, tipo, ele não tem enterro. E, ao mesmo tempo, ele não existe pombo filhote. E aí, ele alcança os céus, mano. E aí, ele alcança os céus, mano. O Eren era um mendigo, então. Caraca, é por isso. Olha o plot aí. Caraca, esse é o verdadeiro final de Attack on Titan. Mas conta sua história. Como você viu um pombo bebê? Quando eu fazia faculdade. Fiz faculdade na Fatec de Mauá, já. Para quem sabe, sabe. E lá tinha um parapeito. Sim, tem ainda, né? Quem for ver, tem um parapeito e a janela. Aqui, os pombos fizeram ninho. E tinha os filhotinhos de pombo. E deu um bagulho que eu, depois de ver isso daí, alastrou o famoso piolho de pombo na sala. Meu Deus. E a gente voltou cheio de piolho de pombo para essa área. Se eu estudar essa história, não foi boa, não. Não foi, né? Corta, editor. Foi péssimo. Não, não, eu tô falando, tipo... Eu acho que os caras tiraram os pombos de lá, né? Sim. Ficaram sem casa. Aí, nunca mais vi filhotinho de pombo, realmente. Eles voltaram a ser mendigo. Isso aqui é horrível. Para, para, para. Isso aqui é horrível. É isso, pessoas. Obrigado por ter assistido. Aqui tá aparecendo mais um. O último desafio da semana é que tem a playlist completa. Maratone, não é verdade? É verdade. Maratone todos os nossos desafios da semana, que tem muito bons. Na verdade, os vídeos mais assistidos do canal são os desafios da semana. É verdade, né? É, que doideira. É isso, pessoas. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!